Olá, meu nome é Aldo Luciom e hoje eu gostaria de analisar a doença de Parkinson. Especialmente o meu objetivo é estudar as causas da doença de Parkinson. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre alterações da alfa-sinucleína, que é uma proteína lá das células, e também alterações mitocondriais, que são bem descritas na doença de Parkinson. Conhecimentos prévios são importantes para esta aula, especialmente de bioquímica da morte celular, da formação de agregados amiloides, bioquímica da alfa-sinucleína e também de mitocôndrias. Além disso, conhecimentos básicos sobre sinapse, que nós já vimos noutra oportunidade, também são pertinentes a esta aula. Degeneração das células nervosas. Esta é a base da doença de Parkinson. Ou seja, por que ocorre a doença de Parkinson? Porque neurônios morrem. O que eu quero analisar com vocês são as causas dessa morte, da morte desses neurônios. Olhando, assim, numa figura ilustrativa do que ocorre lá na doença de Parkinson, nós temos aqui um neurônio cujo corpo celular está lá na substância negra. É um neurônio dopaminérgico que se projeta para neurônios que estão lá no estriado, lá no caudado e putâmen. E esses neurônios dopaminérgicos da substância negra fazem uma quantidade bastante grande de sinapses com os neurônios lá do estriado. Isso aqui, numa pessoa saudável. Por razões ainda não conhecidas, não bem conhecidas, A funcionalidade desta sinapse entre o neurônio dopaminérgico e os neurônios do estriado começam a ficar comprometida. Alguns aspectos nós vamos analisar de por que elas ficam comprometidas. Por que essa funcionalidade fica comprometida? O comprometimento funcional do neurônio dopaminérgico com o neurônio do estriado progride até que esse neurônio aqui da substância negra morre. Morte desses neurônios que é a base da doença de Parkinson. O papel da alfa-sinucleína. A alfa-sinucleína é uma proteína pré-sináptica, uma proteína no neurônio pré-sináptico. O que nós podemos ver aqui? O que nós estamos vendo aqui é simplesmente o terminal sináptico de uma célula dopaminérgica cujo corpo celular está lá em cima dentro da substância negra. Então o corpo celular está na substância negra, o axônio se projeta aqui para um neurônio pós-sináptico que estaria aqui embaixo lá no estriado. O que nós estamos analisando é o terminal sináptico do neurônio dopaminérgico da substância negra. E o que nós vemos aqui, como em qualquer sináptica, a dopamina é armazenada nessas vesículas e aqui à esquerda o que eu estou descrevendo é uma pessoa saudável. Então nós temos aqui a dopamina armazenada ali dentro das vesículas. Quando chega um potencial de ação nesse neurônio dopaminérgico, que vem lá da substância negra, ele promove o acoplamento dessa vesícula na membrana pré-sináptica e, posteriormente, promove a liberação do neurotransmissor, no caso a dopamina. Esse neurotransmissor é liberado nessa sinapse por exocitose e a dopamina vai fazer seu efeito lá sobre os receptores pós-sinápticos lá dos neurônios do estriado. O cálcio é muito importante para isso, além de proteínas de ancoramento que estão aqui nessa membrana pré-sináptica, ou seja, a vesícula é necessária ela se ancorar nessas proteínas para depois ela se romper e liberar o seu conteúdo de neurotransmissor. Nesta figura aqui, esses losangos vermelhos, eles expressam, eles mostram a alfa-sinucleína. A alfa-sinucleína é uma proteína fisiológica, todos nós temos, ela parece ser importante nesse processo de acoplamento da vesícula com a membrana pré-sináptica, ou seja, a alfa-sinucleína é uma proteína importante no processo de transmissão sináptica. Ela existe, fisiologicamente, essa alfa-sinucleína, na sua forma monomérica. Nesta forma, ela se dilui no citoplasma, ela é solúvel aqui no citoplasma e ela exerce lá seu papel na transmissão sináptica. Por razões ainda não conhecidas, essa alfa-sinucleína, esses monômeros de alfa-sinucleína, se aglomeram, se aglomeram, formando aglomerados bastante grandes, filamentosos, as proteínas se ligam, essas alfa-sinucleínas se ligam umas às outras, formando esses filamentos bastante extensos. E nesta forma não solúvel, esses filamentos de alfa-sinucleína, nessa forma não solúvel, ela compromete a liberação do neurotransmissor, compromete o ancoramento da vesícula sináptica na membrana pré-sináptica. Portanto, compromete, impede a liberação do neurotransmissor, como ele quer mostrar aqui na figura. Além disso, nesta forma filamentosa, nesses aglomerados de alfa-sinucleína, essa estrutura acaba, por si só, matando a célula pré-sináptica. Então, a morte do neurônio da substância dopaminérgica, lá da substância negra, começa aqui na sinapse e depois a morte vai até lá o corpo celular. Olhando, então, assim, numa dimensão um pouco maior, aqui bem à esquerda, nós temos a situação fisiológica, então, os terminais sinápticos dos neurônios dopaminérgicos, aqui dentro a alfa-sinucleína, esses losangos vermelhos, na sua forma monomérica, fazendo o seu papel ali na sinapse, com os neurônios lá do estriado. Quando essa alfa-sinucleína começa, por razões ainda desconhecidas, se aglomerar, formando esses oligômeros, inicia a deterioração funcional dessa sinapse. Essa sinapse começa a ficar comprometida, ela começa a deixar de exercer a sua função. Esses aglomerados tendem a aumentar cada vez mais, formando essas fibrilas amiloides, e isso definitivamente compromete a sinapse, e mais do que isso, mata o neurônio pré-sináptico, lá o neurônio dopaminérgico, cujo corpo celular está lá dentro do núcleo da substância negra. Esse é um aspecto importante que eu gostaria de ressaltar, que é a propagação intercelular daqueles filamentos amiloides patogênicos. Houve uma alteração patológica daquelas alfa-sinucleínas. Esse processo patogênico pode se transmitir para outras células. Da seguinte forma, nós temos aqui uma célula nervosa, lá um neurônio dopaminérgico, que por razões ainda não totalmente elucidadas, aquela alfa-sinucleína que está na sua forma monomérica, começa a formar esses aglomerados, formando esses filamentos bastante grandes aqui, que tendem a matar esse neurônio. A questão é que esta forma doentia desses oligômeros aqui, essa forma patológica da alfa-sinucleína, é capaz de sair da célula, desta célula contaminada inicialmente, sair e se transmitir e penetrar em outras células nervosas, espalhando, semeando aquela alteração que ocorreu aqui em outros neurônios. aumentando a abrangência da doença, ou seja, a doença existia nesta célula e ela é capaz de passar para outras células, ou seja, essa forma patológica desse oligômero sai dessa célula e passa para outra, contaminando células ao redor, espalhando aquela forma patogênica. Um outro eixo de conhecimento da doença de Parkinson, que tem sido muito estudado já há alguns anos, são as alterações mitocondriais. Está bem estabelecido que na doença de Parkinson, nós temos alterações da funcionalidade dessa organela intracelular, que se chamam mitocôndrias, que se chamam mitocôndrias. Nós temos aqui nessa figura, bem à direita da figura, nós vemos um passo inicial, que há uma alteração funcional da alfa-sinucleína. Várias mutações foram descritas para que a alfa-sinucleína inicie aquele processo patogênico de se aglomerar. Então, a alfa-sinucleína se altera, há uma disfunção proteostática, ou seja, a homeostase proteica fica alterada, fica comprometida. E essa alteração da homeostase proteica leva à agregação da alfa-sinucleína. Essa agregação da alfa-sinucleína, aquela formação daqueles oligômeros e daqueles filamentos, daqueles aglomerados de alfa-sinucleína, desencadeia duas alterações conhecidas e importantes. Uma delas é a ativação da micróglia. Que são as células gliais, lá do nosso sistema nervoso central. E essas células são importantes para o processo inflamatório. Para o processo inflamatório. Então, essa forma alterada da alfa-sinucleína ativa essas células da glia, que promovem uma neuroinflamação. Uma neuroinflamação. E essa inflamação induzida por aquele aglomerado de alfa-sinucleína ativa vias, rotas intracelulares de morte celular. Essas células gliais tendem a ativar a morte celular. Então, esse processo de inflamação do sistema nervoso é uma via que mata o neurônio dopaminérgico. A outra alteração importante da formação desses agregados de alfa-sinucleína patológicos é a redução da capacidade autofágica proteossomal. O que significa a redução da capacidade autofágica proteossomal? Significa o seguinte, fisiologicamente, quando as moléculas de alfa-sinucleína, fisiologicamente, uma pessoa saudável, a alfa-sinucleína, às vezes, elas se ligam entre si, elas se ligam entre si algumas moléculas de alfa-sinucleína. Nós temos sistemas fisiológicos endógenos próprios que quebram essas ligações, que são formadas entre uma alfa-sinucleína e a outra. Então, esse sistema endógeno é capaz de retornar à situação normal da alfa-sinucleína, ou seja, a alfa-sinucleína começa a se aglomerar, esse sistema vai lá e quebra e torna essa alfa-sinucleína novamente na sua forma monomérica e, portanto, solúvel. Esse é um mecanismo fisiológico interno que nós temos. Com a formação desses agregados patológicos de alfa-sinucleína, essa capacidade autofágica proteossomal fica comprometida, fica comprometida e reduzida. Portanto, aquele sistema fisiológico que normalmente promovia aquela quebra dos aglomerados de alfa-sinucleína, deixa de funcionar. E isso leva à morte celular por apoptose. O outro eixo de alteração que eu gostaria de analisar, está bem aqui à esquerda na figura, são as neurotoxinas, ou seja, toxinas em geral do meio ambiente. O MPTP, por exemplo, é uma toxina muito conhecida. Essas toxinas estão relacionadas a um comprometimento da função mitocondrial. Então, essas toxinas ambientais são capazes de alterar a função da mitocôndria, comprometem a função da mitocôndria, e como todos nós sabemos, as mitocôndrias são importantes sistemas de produção de energia celular. Portanto, uma alteração funcional das mitocôndrias leva a uma depressão de ATP, que por sua vez leva a uma excitocicidade, que por sua vez leva a apoptose e a morte neuronal. E essa morte neuronal é responsável pelos sintomas que são observados, sintomas motores e também sintomas não motores lá na pessoa, incluindo o déficit cognitivo. Há um outro aspecto que eu gostaria de ressaltar na doença de Parkinson, dos neurônios dopaminérgicos lá da substância negra, que são o íon cálcio. O íon cálcio é outro aspecto importante do funcionamento das células dopaminérgicas da substância negra. As células dopaminérgicas da substância negra são particularmente sensíveis ao cálcio. O cálcio nessa célula tende, o cálcio livre intracelular, tende a aumentar com facilidade, mais do que em outros neurônios. E este cálcio, esse aumento do cálcio livre intracelular, tende, compromete de fato, o funcionamento das mitocôndrias, aumentando a disfunção mitocondrial, induzindo estresse oxidativo. O estresse oxidativo induz apoptose e induz morte destes neurônios. A relação entre a disfunção mitocondrial e o processo de agregação, de formação daqueles filamentos de alfa-sinucleína, essa relação da disfunção mitocondrial com o processo de agregação da alfa-sinucleína não está completamente estabelecido. Existe uma série de evidências mostrando que essa disfunção mitocondrial induzida, por exemplo, por agentes lá do meio ambiente, induz a agregação da alfa-sinucleína formando aqueles aglomerados bastante grandes que, por sua vez, tendem a matar as células nervosas. Mas essa ponte aqui não está totalmente elucidada. Como resumo desta aula, eu gostaria de destacar que as causas da morte das células dopaminérgicas, as causas são várias e ainda não bem conhecidas. Essas aulas que eu tenho feito sobre doença de Parkinson procuram contribuir para o conhecimento desta matéria. A disfunção mitocondrial é certamente importante, é certamente uma importante causa para a doença de Parkinson. As alterações dessa alfa-sinucleína ocorrem muito tempo antes, de 15 a 20 anos, antes dos sintomas motores. Era isso que eu gostaria de comentar hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês. e aí e aí e aí